Olá, muito boa noite. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. Hoje vamos falar de um Brasil que ainda parece um pouco distante de um momento de calma, de um momento de paz. Temos vivido com tantas discussões pró e contra impeachment, pró e contra novo governo, bate-boca entre amigos, famílias, xingamentos de coxinhas, mortadelas. Eu gosto muito das redes sociais, decidi fazer uma brincadeira no Twitter. E perguntei no mês passado se o plebiscito fosse hoje, o que você escolheria? Para mim é surpresa, mais de 40% dos meus seguidores votaram pela volta da monarquia e foi uma enquete com quase 6 mil votos. Mas se isso acontecesse, quem seria o nosso rei? E quem são nossos príncipes? A Casa Verde Claro fica, depois da curva, na subida de uma rua pouco movimentada de um bairro residencial de São Paulo. Nós vamos conhecer um morador de uma família ilustre brasileira. O quadro na parede pode até dar uma ideia de quem seja, mas pouca gente sabe que no bairro do Pacaembu, bem pertinho do estádio, vivem dois príncipes, Dom Luiz e Dom Bertrand, de Orleans e Bragança. Olha, Alteza, como vai? Bem, como vai passar na manhã? Muito obrigada por receber-me. Gosto de você vê-la aqui. E a gente vai fazer o que toda visita faz. Um cafezinho. Tomar um cafezinho e olhar a fotografia. A casa é decorada num estilo mais tradicional, com muitas figuras religiosas e as fotos de família que estão por toda parte. Essa menina, muito bonitinha, era a Princesa Isabel. Sempre viajava acompanhando seu pai pelo Brasil, porque conheceu o Brasil. Numa viagem em Minas, o povo todo aclamava o imperador e manifestava muito carinho pela princesinha. E a princesinha, na casa, sua ingenuidade, perguntou ao meu pai, um dia esse povo será meu? Dom Pedro II respondeu, não, minha filha. Um dia você pertencerá a esse povo. Você nasceu para servir ao povo brasileiro. Passamos pelo estandarte do Império, bordado em Belém do Pará, nos anos 50. É o brasão da monarquia. Aqui está a coroa imperial, aqui está o brasão, que estava na bandeira imperial, e que era o brasão do Dom Pedro II, apenas enriquecido com esse brazonete que era dos Orléans, do Conde Deux. O que é esse brasão? Aqui estão, como era na monarquia, as províncias, hoje são os estados. Aqui no fundo está a cruz de Cristo, que estava nas velas, nas caravelas de Cabral. E essa esfera dourada era o que chama esfera armilar, que era um instrumento de navegação daquele tempo. Foi com esse instrumento de navegação que os portugueses aqui chegaram, em 1500. O quadro do tataravô fica na sala de estar. Dom Pedro I, de um lado, e a imperatriz Leopoldina, do outro, a primeira chefe de Estado brasileira. Quem presidiu a ata da reunião do Conselho de Estado, em que se decidiu juridicamente a nossa independência, no dia 2 de setembro de 1822, foi a dona Leopoldina. Foi ela que assinou a ata da reunião, em que juridicamente se decidiu a nossa independência. Nas fotos antigas, um pouco de aula de história, um pouco das lembranças de infância. Essa aqui é minha mamãe, quando era jovem. Linda. Neta do Luiz III da Baviera. Essa é mais uma foto antiga da Princesa Isabel. Essa daqui foi tirada em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem várias fotos que foram tiradas no Brasil, outras foram tiradas na Europa. E muitas das famílias brasileiras têm também as mais antigas. Álbuns de fotografia como esses, aqui já algumas fotografias coloridas. Agora, uma coisa que só essa família tem é isso daqui. Fotografias que foram tiradas pelos irmãos Lumière, em Paris. Nessas plaquinhas de vidro ficam os registros. E para conseguir ver a foto, tem que colocar nessa maquininha. É muito legal. Uma raridade, como outras que encontramos por aqui. A belíssima bandeira do Império é toda bordada em veludo alemão. E em cada cantinho da casa, uma surpresa diferente. Essa cristaleira guarda miniaturas dos portas estandartes. Cada estandarte representando um rei de Portugal. São bandeiras que atravessaram os séculos. E até um cinzeiro tem as armas do Império. Mas quando a gente acha que já acabaram as surpresas, depois de mostrar a bandeira do Império, eles trazem para a gente uma caixa de veludo verde. E o símbolo P, Pedro II. A gente abre e encontra a espada de Dom Pedro II. A espada do Conde Deux também é uma bonita peça de museu. Tudo isso foi trazido de volta ao Brasil, quando depois da Segunda Guerra Mundial, os descendentes da família imperial brasileira saíram da Europa. Foram para o Rio de Janeiro e depois para uma fazenda no interior do Paraná. Em São Paulo há muitos anos, Dom Bertrand vive nessa casa com Dom Luís, seu irmão mais velho e o herdeiro ao trono. Mas é Dom Bertrand o porta-voz do movimento da volta à monarquia. O rei deve estar disposto a sacrificar-se, a crucificar-se para o seu povo. Ele tem que estar disposto a todos os sacrifícios e todos os sofrimentos para o seu povo. Ele existe para servir ao seu povo. Então agora a gente vai deixar Dom Bertrand aí à missa e a gente conversa um pouco mais com ele aí no estúdio. E é assim, Dom Bertrand? A gente olha as fotos de príncipes, princesas, reis e rainhas em livros de história. O senhor olha no álbum de família. O senhor é tataraneto... Tataraneto de Dom Pedro II. Tataraneto de Dom Pedro II. Bisneto da princesa Isabel. E bisneto da princesa Isabel. É verdade que a princesa Isabel era bastante amiga do Santos Dumont? Ela não só era amiga, mas ela protegia Santos Dumont. Quando Santos Dumont fazia os seus voos em Paris, ela levava um farnel para que Santos Dumont tomasse um lanche antes dos voos. Porque os campos de Bagatelha eram longe da cidade. Pois ele deu uma medalha de Nossa Senhora das Graças para que o protegesse nas suas aventuras aéreas. Uma medalha de Nossa Senhora. A gente estava falando, até um pouco antes de Dom Bertrand ir com Dom Luís à missa, que a monarquia está sempre muito ligada à religião. Que não existe uma coisa sem a outra. Não. Por quê? Porque a monarquia está... Deus fez o mundo de uma forma monárquica. Deus fez o mundo de uma forma monárquica. A família, por exemplo. A célula básica da sociedade é a família. Qual a estrutura política de uma família? O pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são os príncios herdeiros. Nós temos numa fazenda. O fazendeiro é um pequeno rei. Numa província, normalmente existe um líder na província que tem a sua autoridade. E, nas nações, o rei é o pai dos pais. Então, Bertrand, a gente, nesse programa, usa muito as redes sociais, permite que as pessoas façam todo tipo de perguntas. A gente gosta de responder a quaisquer dúvidas. O Mauro Taliaferri, que faz essa ponte. Não é, Mauro? Boa noite, Dom Bertrand. Boa noite a todos. Nós recebemos muitas perguntas que vieram, que chegaram. A pessoa usa a hashtag Mariana Godó Entrevista para mandar as perguntas para a gente. Chegaram muitas. Tanto perguntas de pessoas mais curiosas a respeito do funcionamento da monarquia e algumas perguntas também no sentido de que movimentos existem hoje para restaurar a monarquia no Brasil. Então, eu gostaria até de começar por essa. Quem enviou, por exemplo, foi o Anderson Ganda. Ele pergunta o seguinte. Há algum movimento organizado para propor o retorno da monarquia ao Congresso Nacional? Existe um sentimento monárquico no Brasil. E há um movimento que procura coordenar essas várias iniciativas que há pelo Brasil inteiro a favor exatamente da restauração da monarquia. Em São Paulo, existe o pró-monarquia, que é, por assim dizer, o órgão que coordena esses vários grupos que vão surgindo pelo Brasil afora. Mas esses grupos surgem com o quê? Por si. É espontaneamente. Não é uma pessoa... Espontaneamente. Espontaneamente. Espontaneamente por quê? Porque as pessoas estão cansadas com a República. As pessoas tiveram, em 1993, a oportunidade de escolher. E a monarquia teve pouco mais de 10% dos votos. O senhor acha que esse número seria diferente hoje? Mesmo naquela ocasião, se tivesse havido igualdade de condições, seria diferente. Em 88, quando entrou em vigor a atual Constituição, resolveram fazer essa consulta. Mas nós não tínhamos quadros, nós não tínhamos meios, havia 99 anos de deformação da história pela República, toda a máquina governamental contra, boa parte da grana imprensa contra, a deformação de 99 anos da história, etc. Quer dizer, nós tínhamos tudo contra. O senhor fala de deformação de 99 anos de história. Qual é a versão monarquista da história do momento da proclamação da República? A proclamação da República é uma minoria. No Império, havia dois principais partidos, Partido Conservador e Partido Liberal, que se alternavam no poder conforme os resultados das eleições. Em certo momento, fundou-se o Partido Republicano, que tinha toda a liberdade. O máximo que eles conseguiram eleger foram quatro deputados. Nas últimas eleições do Império, em agosto de 1889, elegeram apenas dois. Quer dizer, é um partido absolutamente nanico. A República resultou em um golpe de Estado. A República foi um golpe? Foi um golpe de Estado, um golpe militar. Um golpe dos que perdiam a eleição. Segundo os historiadores militares, eles afirmam que apenas um terço dos membros do Exército queriam a República. Era a guarnação do Rio. As outras não eram favoráveis à República. De qualquer maneira, a República foi declarada em 15 de novembro e, no dia 18, a família real saiu do Rio do Brasil. Exatamente. A família foi para o resílio. Logo depois da proclamação, houve quem sugerisse até que o imperador fosse executado, fosse morto. É, na França foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Não, aqui não. Na França, na Rússia. Na França, na Rússia, em vários países, sim. Mas no Brasil, não. No lado da bondade brasileira, etc. E, sobretudo, sim, Deodoro não era republicano. Deodoro, Marechal Deodoro da Fonseca. Há uma carta do Marechal Deodoro, no Arquivo Histório Nacional, ao seu sobrinho, chamado Clodoaldo da Fonseca, em que ele disse textualmente, meu sobrinho não tem medo sem coisas republicanas. No Brasil, república e desgraça completa são a mesma coisa. Mas por que ele proclama a República? Por que a República foi proclamada, de acordo com os livros de história, do ponto de vista da monarquia? Os historiadores constatam isso, tá? Isso é provado. Quando Deodoro saiu do Campo Santana, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, ele não brasdou viva a República, mas sim viva o Imperador. O golpe tinha em vista, não a República, tinha em vista o gabinete do Viscão de Ouro Preto, com o qual havia desavença com os militares. No entardecer do dia 15, foram dizer a Deodoro que o Imperador havia chamado para a presença do Conselho de Ouro Preto, no lugar do Viscão de Ouro Preto, a um político gaúcho, Silveira Martins. Quando lhe disseram isso, Deodoro teve uma sobressalte. Este não, nunca. Por que esse não? Porque ele tinha um ódio mortal contra o Silveira Martins. Porque quando ele fora comandante da praça de Porto Alegre, militar em Porto Alegre, ele havia disputado com o Silveira Martins os amores da filha do Bairro do Triunfo, Adelaide. E, além da ele, teve o bom gosto de preferir o Silveira Martins. E ele ficou muito despeitado, ele tinha um ódio de morte contra a Silveira Martins. Porque, na realidade, a República é um regime que nasceu da disputa de donos com uma mulher. E deu no que deu. A República foi, então, sob o seu ponto de vista. Um golpe de uma minoria de militares que não representava ao Exército Nacional. Mas militares apoiados por quem? Tem que ter um apoio. Perdão? Tem que ter um apoio, não tem? Havia um certo clima no Rio de Janeiro, havia um conspirador. Sobretudo, eles tinham o domínio completo da guarnição do Rio. Havia uma elite também que queria a República, que preferia a República? Não, ministros não. Havia alguns políticos, alguns líderes, como a Quintino Bocaiuva, o Major Solonco, Aristides Lobo e outros. Eram republicanos. O próprio Rui Barbosa era republicano. Rui Barbosa, quem regiu o decreto de proclamação da República foi o Rui Barbosa. Mas, aliás, depois se arrependeu amargamente. Como fazer para trazer de volta esse clima de ética e de serviço pelo povo? Porque a própria monarquia também pode ser corrompida. Houve corrupção na história do mundo. Desde que houve o pecado original de Adão e Eva, houve corrupção na humanidade. Agora, o que está provado é que as monarquias são incomparávelmente mais moralizadas que as repúblicas. Vamos ouvir as perguntas das pessoas na rua para o senhor, Dom Bertrand. Então, eu queria começar com essa pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber a opinião do Dom Bertrand a respeito do afastamento da Dilma. Se, com isso, o Temer assumindo é o caminho ideal para o país voltar ao rumo certo. O que aconteceu nesses últimos dias foi um basta da parte do povo brasileiro. O povo brasileiro está cansado de um partido que, no início, quando tomou o governo pela primeira vez há 13 anos, 13 anos e meio atrás, o chefe da Casa Civil disse claramente, nós temos um programa de governo para 30 anos, para fazer o Brasil um país socialista. E o que explica toda a ação desse partido nesses últimos anos foi todo um programa de destruição do que resta no Brasil de cristandade, de família, etc., para fazer o Brasil um país efetivamente socialista. O próprio Lula reconheceu isso em uma entrevista que ele deu ao jornal El País de Madrid, que o objetivo dele era fazer o Brasil um país socialista. E o que resume o sentimento do povo brasileiro, que saiu às ruas desde 2013 até hoje, é que nossa bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha. Quer dizer, foi um repúdio a um governo que queria fazer do Brasil um país vermelho. Mas esse governo, ele foi eleito de qualquer maneira, teve uma vontade do povo expressa pelas urnas? Vários governos foram eleitos pelas urnas. Por exemplo, Hitler na Alemanha, ele teve mais de 80% dos votos. Não é por isso que o Hitler é uma boa pessoa. Vamos ver as perguntas que a gente recebeu pelas redes sociais. Se no Brasil, Mário Jefferson Melo diz, se no Brasil não aguentam ficar com uma presidente quatro anos, imagine monarquia para toda a vida, passando de pai para filho. Será que o Brasil tem esse espírito monárquico na veia? Muito mais que espírito republicano. Ninguém vai dizer que o Pelé foi presidente do futebol. É o rei de futebol. Na feira livre tem o rei da panela. Se... A Xuxa é a rainha dos baixinhos, não é a presidenta dos baixinhos. E se você fosse abrir uma loja de roupas infantis, pudesse escolher entre dois nomes, a princesinha ou a filha da primeira dama? Qual escolheria? Tá bom. É um bom argumento. O Felipe Brito já está convencido. Ele diz, Vossa Alteza enxerga com bons olhos o governo Temer. É a última pergunta de baixo. Vossa Alteza enxerga com bons olhos o governo Temer? Eu participo dos sentimentos dos brasileiros a respeito dessa mudança. Os brasileiros estão aliviados, porque os vermelhos foram postilados. Estão esperançosos e um pouco perplexos. Um pouco perplexos. O que é que está ali causando perplexidade agora? Qual vai ser o futuro? Como é que eles vão conseguir implantar uma agenda que seja o contrário da agenda vermelha, da agenda socializante? Uma agenda que procure favorecer a livre iniciativa, a propriedade privada. Uma agenda que procure criar um Estado pequeno, proporcional, às necessidades efetivas do país e não um paquiderme estatal, como nós tivemos até agora, que custava caríssimo à nação. Entre as primeiras medidas desse novo governo, a extinção de alguns ministérios e, junto com a extinção de alguns ministérios, o fim também da Controladoria Geral da União, a CGU, que era um órgão de fiscalização do governo. O que o senhor achou dessa medida? Sim, mas certamente eles vão criar um outro órgão, porque todo o país tem que ter uma Controladoria, com outro nome, etc. É muito cedo para poder prever e poder julgar o governo Temer com apenas alguns dias de governo. Ainda é cedo para julgar. É, vamos confiar, vamos pedir à Divina Providência, pedir à Nossa Senhora Aparecida, para a do Reino do Brasil, que inspire ao governo Temer, que faça algo que corresponde às aspirações verdadeiras do povo brasileiro. O senhor acredita que seja possível, também entre as perguntas que chegaram, muita gente perguntando se o senhor acredita mesmo que seja possível que um dia se possa restaurar a monarquia no Brasil, porque tem uma parte de pessoas que acreditam veementemente nisso, tem outra parte que leva na brincadeira, porque acha absurdo impossível. Leva na brincadeira porque fizeram muita chacota com respeito do assunto e muita deflação da história. Mas, por ocasião do plebiscito, em todos os debates, quer fosse num partido político, quer fosse numa universidade, numa ação comercial, ou qualquer outro lugar, quando havia o debate em pé de igualdade, isso fazia um plebiscito simulado, uma simulação do plebiscito, vencia a monarquia. Era apenas uma questão de informação. Os brasileiros estão cansados com essa república. Ninguém mais acredita, eu não encontro, eu desafio a qualquer pessoa que me indique um brasileiro que vive boca cheia, verdadeiramente convicto que a república deu certo. A república foi uma sequência de desastres. Não, mas o ser humano não deu certo, é um projeto que deu errado. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro que as repúblicas não estão dando certo. E no mundo inteiro eles têm saudade da monarquia. Por exemplo, na França. Na França tem saudade da monarquia? Na França fizeram, tem dois fatos interessantíssimos nessa matéria. Em primeiro lugar, fizeram uma pesquisa e a pergunta era, para a Inglaterra, na sua opinião, qual a melhor forma de governo? 95% dos franceses responderam à monarquia. Depois, em 1989, por ocasião do segundo centenário da Revolução Francesa, o governo francês promoveu festejos e toda sorte. Foi um fiasco absoluto. Os 200 anos da queda da Bastilha foram um fiasco. A televisão francesa fez uma apresentação do julgamento, uma reprodução do julgamento do Luís XVI, o rei Luís XVI, e da rei Maria Antonieta. E depois fez uma pesquisa exatamente igual à que foi feita, que você fez algum tempo atrás, com uma monarquia aqui, alguns dias atrás. A grandíssima maioria dos franceses votou pela absolvição da Maria Antonieta e também do rei. Eles acharam que foi uma injustiça a morte do rei e a morte da rainha Maria Antonieta. Mauro, mais algumas perguntas? Só para esclarecer, Dom Bertrand, exatamente que sistema de governo o senhor defende? Seria uma monarquia parlamentarista? Eu defendo uma monarquia parlamentarista, como foi, no tempo de Dom Pedro II, com as indispensáveis atuais ações, para os dias atuais. Qual seria a vantagem de uma monarquia parlamentarista para uma república parlamentarista? Eu, por exemplo, eu convivi, eu vivi um bom tempo em Portugal. Portugal tem presidente da república e tem primeiro-ministro. A Itália tem presidente da república e tem primeiro-ministro. A Grécia são países que, inclusive, enfrentaram crises econômicas grandes agora nos últimos anos, passaram por agitações sociais fortes nos últimos anos, Portugal inclusive, e sobreviveram. Todos os governos caíram, foram substituídos, todos os parlamentos foram substituídos, mas dentro de uma ordem institucional. Que vantagem tem a monarquia parlamentarista sobre a república parlamentarista? Em primeiro lugar, precisa distinguir questões de Estado e questões de governo. Questões de Estado são questões que interessam o conjunto da nação, que têm ligação com os rumos gerais da nação, mas para futuras gerações. E que não podem estar sujeitas às mudanças sucessivas dos governos. Por exemplo, a questão da justiça. A segurança interna, a segurança externa, a diplomacia, não podem estar mudando continuamente conforme o partido de turno. São questões a longo prazo. O senhor falou de diplomacia. Recentemente, o novo chanceler, José Serra, o ministro José Serra, concedeu passaportes diplomáticos para alguns representantes da igrejas evangélicas. Como é que o senhor seria monarca hoje, no século XXI, num Brasil que está cada vez mais adotando outra religião que não é católica? Eu sou católico, graças a Deus. Eu acho que a religião católica é a única... É a minha opinião, minha convicção absoluta que a religião católica é verdadeira. Mas, no Império, não havia perseguição religiosa. Nunca houve. E não há nenhuma... Ninguém pensa em haver uma perseguição religiosa. A nossa opinião é que era preciso favorecer a religião católica, convencer as pessoas que é a melhor das religiões, aliás, como sempre foi na nossa história. Agora, perseguições religiosas não há razão nenhuma. Havia uma convivência muito grande entre as várias religiões no tempo do Império sem nenhuma restrição. Eu não vejo por que agora mudar aquilo que deu tão certo no Império. Agora, num retorno da monarquia, o Estado continuaria sendo laico ou haveria novamente uma união com a Igreja Católica. O que era preciso haver é uma troca de bons ofícios entre a esfera espiritual e a esfera temporal. Hoje em dia, dizem que o Estado é laico. Quem que pôs o PT no poder? A Igreja teve uma participação muito grande. O Lula reconhece isso na entrevista em um país, que foi a teologia de libertação, foi a esquerda católica, com a qual eu não estou de acordo. Quer dizer, dizer que são esferas absolutamente separadas, isso não existe. é como que iria separar o corpo da alma. Mas existe uma questão cultural e social, que é o que o senhor está abordando, mas existe uma questão de Estado. Haveria, de alguma forma, uma determinação de Estado, uma nova união Igreja-Estado, ou isso se manteria Nas circunstâncias atuais, não há condições para restaurar a união da Igreja-Estado, porque existem problemas, como católico e parlamentar, na Igreja, não na Igreja, porque a Igreja é perfeita, é o Corpo Místico de Cristo, mas entre os homens da Igreja, que da esquerda católica, da Olegio de Libertação, do Helder Câmara, e toda essa agitação que houve no Brasil, das comunidades de base, etc., com a qual nós absolutamente não estamos de acordo. E existe um sentimento católico autêntico, que é, aliás, que está crescendo muito, e que é a restauração das nossas tradições católicas. O senhor é da Opus Dei? Não. E da TFP? A TFP, hoje, está na mão de outros. Hoje, eu faço parte do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Do Plínio Correia, sim. Que é, que foi o fundador da TFP, e que foi quem... TFP, tradição, família e propriedade. Exato. Mas hoje, o Instituto Plínio Correia de Oliveira, que está continuando a obra da TFP... É porque o senhor é bastante conservador, e a gente vê, e faz todo sentido, que um príncipe seja conservador, mas eu gostaria de mostrar agora... É uma questão de bom senso. Eu queria mostrar as perguntas que chegaram pelas redes sociais, perguntando como o senhor discursaria para a parcela mais à esquerda da população, como o senhor falaria com os movimentos sociais, se o senhor reconhece como legítimos o MST, a UNE, e se o senhor abriria o seu discurso para as pessoas de esquerda. eu já fiz palestras até para o PT, por causa do Prebicito. No fim, eu tinha a maioria do meu lado. Agora, eu não concordo nem com o MST, nem com o MTST e outros movimentos que estão inteiramente aparelhados por um grupo ideológico que não corresponde aos sentimentos do Brasil, dos brasileiros. A prova qual é? Que o MST, hoje em dia, é uma minoria e nunca foi aceita pela opinião pública brasileira. O MST, se cortasse as verbas estatais, desapareceria. Esse MST, o M, o Movimento do Trabalho dos Sem Teto, que surgiu agora como da noite para o dia, como surge um cucumelo, e apareceu um tal de bolos que ninguém conhecia, de repente agora está nos galerins da imprensa. Isso não corresponde à realidade. É uma coisa inteiramente artificial paga com o dinheiro sabe Deus de onde e ela simplesmente precisa cortar as verbas. Por quê? Porque não se justifica que se financie pessoas que invadem as propriedades privadas, invadem as fazendas, invadem as casas aqui em São Paulo, o centro de São Paulo foi todo, ele está depredado, o próprio Hotel Otom, que está ao lado da prefeitura, já foi invadido várias vezes, agora está todo murado. Isso tudo é artificial. O povo brasileiro não concorda com isso. o povo brasileiro ele é sumamente conservador. Ele é mesmo, pelo menos os representantes do povo brasileiro no Congresso demonstraram isso, que são bastante conservadores. A gente vai, agora depois do intervalo, mostrar como foram preservadas algumas, alguns objetos e uma parte da história do período do Império aqui no Brasil, mas depois do comercial com o Dom Bertrand. Até já. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, pela sua participação, eu estou com sua alteza imperial e real, Dom Bertrand. Dom Bertrand, porque a gente está resumindo, mas o seu nome completo qual é? É Bertrand, Maria, José, Pio, Januário, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, Diolianz, Bragança. Porque é Diolianz, Bragança e tem mais um sobrenome em alemão. Não, o nome de mamãe, tradicionalmente, nós não usamos, seria Viterisbach, que é da família da casa real da Baviera. Da Baviera. Então, acaba tendo alguma ligação com a família real da Inglaterra também, não? Mais remota, sim. Mais remota, sim. Porque são os sacos cuburros e eu tenho uma tataravó que é saco cuburro também. Todas as famílias têm as árvores genealógicas e esses estudos que vão comprando. É uma vantagem da monarquia porque os famílios em geral se resolvem de família. Em vez de haver guerras, se faz uma reunião de família. e acabam se resolvendo os problemas. É, não no caso da Áustria com a França e com a Inglaterra. Não, mas é que a França aí já é república. É verdade, é verdade. Como é que o senhor, o senhor assistiu, o senhor não, olha, gente, eu visitei a casa onde vive Dom Bertrand com Dom Luiz, não tem televisão na casa deles. O senhor não assiste nunca a televisão? Quer dizer, eu já vi televisão, já participei em muitos programas de televisão. Televisão é coisa de plebeus como eu e você. Mas em casa papai nunca quis ter e eu também prefiro um bom livro a uma televisão. Não quero ofender nenhum telespectador, mas eu prefiro um bom livro. Então, o senhor não assistiu pela televisão ao casamento do príncipe William com a princesa Catherine? Assistir. Gostou? Achei tudo. Assistir como bilhões de pessoas no mundo assistiram. Qual é a importância de um futuro rei da Inglaterra se casar com uma pessoa do povo comum? Uma escolha dele. Mas não é importante para a manutenção da monarquia, para o futuro da monarquia? Não, não. Não é uma questão relevante, mas eu preferiria que a gente tivesse casado com uma princesa. Ah, mas depois que ela casou com ele não vira uma princesa? Na Inglaterra, sim. Ela virou duquesa. É, né? Ganhou o título. E tu não? É. Ela ganhou o título de duquesa. Duquesa de Cambridge. Na França, dizia que o rei faz da camponesa princesa rainha. Essa é uma imagem da rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth que teve um dos reinados mais longos na Inglaterra e a gente está falando sobre esse tempo de reinado e teve uma pergunta dizendo que o brasileiro não aguentou nem quatro anos como uma presidente. Como é que ele aguentaria a monarquia? Com a mesma naturalidade com o qual se aguenta durante toda a sua vida com verdadeiro amor à própria mãe, à avó e aos ancestrais. Como família. É, porque na realidade uma nação é antes mais nada uma grande família com destino em comum a realizar. Uma nação não é uma empresa. uma nação sobretudo não é uma disputa contínua de partidos políticos em que um está se degradando com o outro e o que interessa são sobretudo as futuras eleições e não as futuras gerações. A grande diferença da república com a monarquia é que nas repúblicas estão continuamente pensando nas futuras eleições. Na monarquia os reis pensam nas futuras gerações. agora a gente tem visto tantas notícias dizendo o mercado quer isso o mercado quer aquilo os investidores estrangeiros querem que o Brasil isso ou aquilo a gente remunera muito os fundos de pensão dos estrangeiros a gente paga muito é justo isso? Eu acho o seguinte que o Brasil tomou uma série de empréstimos que não eram proporcionais a nossa necessidade porque nós temos um governo hipertrofiado que custa excessivamente caro ao conjunto da nação e o resultado é que a dívida que vai externa e interna vai aumentando dia a dia isso eu acho uma injustiça para o povo brasileiro uma injustiça para o povo brasileiro mas qual é a injustiça? é um governo hipertrofiado que gasta demais perdo o lar muita gente vai reclamar de ter que tomar conta de ter que sustentar a monarquia as pessoas já se queixam do número de ministérios elas não iriam se queixar de ter que sustentar a família real também? é muito mais barato sustentar uma família real do que a república com suas sucessivas eleições o palácio de Birkingham da reina Elizabeth com todo o seu esplendor custa dois terços do palácio do Planalto o palácio de Birkingham custa menos que o palácio do Planalto? o palácio de Birkingham da reina Elizabeth com todo o seu esplendor custa dois terços do palácio do Planalto eu não tenho como checar isso agora mas eu adorei sem contar sem contar os custos das eleições as eleições presidenciais custam alguns bilhões de dólares a cada quatro anos quem vai gastar um bilhão de dólares a cada quatro anos? aqui tem uma pergunta do Sérgio perguntando quantos são os membros e quanto se estimariam os gastos anuais com uma família real e como seriam suportados diante da lei de responsabilidade fiscal? D. Pedro II teve sua dotação estabelecida pelo Parlamento em 1840 eram oitocentos contos de reais por ano em 1889 continuávamos oitocentos contos de reais por ano com isso ele sustentava sua família sustentava dava bolsa de estudos para estudantes pobres um dos quais foi Deodoro da Fonseca ele mandava estudantes para o exterior artistas como Pedro Américo e nunca aumentou sua dotação bastou que viesse a república que Deodoro imediatamente pediu uma dotação de mil e duzentos contos de reais por ano aumentou de 50% logo depois do 15 de novembro o que custa caro é república a república é perdulária a monarquia é sóbria como é sóbria a economia de uma família Rui Barbosa autor da declaração da proclamação da república dizia na monarquia o parlamento é uma escola de estadistas na república transformou-se uma praça de negócios porque eu não consigo deixar de pensar que seria um retrocesso que seria uma volta a um passado que seria uma coisa antiquada a gente voltar à monarquia antiquado é a república que foi um regime inventado por um filósofo grego chamado Platão escreveu o seu livro A República imaginou uma forma de governo que não fosse familiar baseado em questões abstratas números geometra uma coisa utópica e que nunca deu certo ao passo que as monarquias resultaram da própria ordem natural das coisas foi uma continuação da família em que existe um vínculo de afeto e de confiança entre o chefe de estado e o povo um vínculo de proteção um vínculo que estimula a qualidade do povo essa é a grande diferença ao passo que a república o que vale são os interesses e os interesses imediatos eu quero ficar rico amanhã é o que nós vimos nós vimos basta ir a Brasília para ver aqueles carrões na rua toda aquela fartura etc etc tão diferente do resto do Brasil muito diferente Brasília realmente é um mundo a parte eles dizem que uma ideia da fantasia uma outra criação dos gregos a democracia o senhor acha que deu certo a democracia autêntica sim a democracia não pode se limitar a pôr um papelzinho numa caixa a cada quatro anos hoje em dia apertar um botão a democracia é um regime no qual existe uma verdadeira representatividade quer dizer no qual o representante é conhecido e pode ser controlado pelos seus representados isso havia no tempo da monarquia muito mais autenticamente do que na república a prova é que o segundo reinado Dom Pedro II ele reinou durante 49 anos nesse segundo reinado as eleições se realizaram religiosamente a cor dos calendários eleitorais não há uma acusação de qualquer historiador qualquer falcatura da parte do imperador ou qualquer violação das regras democráticas só a democracia autêntica como funcionaria na prática uma participação da população no caso de monarquia havia na monarquia as eleições com uma diferença era o voto distrital então era muito mais possível o controle da parte dos representados com relação aos representantes e eu acho que deveria haver um sistema que por exemplo que existe em outros países que é o recall se o representante não corresponde as expectativas e procura tirar vantagem ele pode ser caçado pela população recall é uma possibilidade é uma proposta bastante interessante mesmo o recall daqui a pouco vai estar no congresso uma proposta de recall vai Mauro só esclarecendo que o Dom Bertrand ele sempre se refere a uma monarquia constitucional parlamentarista como era no Império a gente não está falando daquele tempo em que os reis tinham poder absoluto a gente não está falando da monarquia absolutista só que os historiadores são unânimes em dizer que qualquer presidente da república de hoje tinha incomparávelmente mais poder do que qualquer rei absolutista por exemplo no caso francês há estudos muito interessantes que mostram a diferença entre o poder do atual presidente da república com relação a Luís XIV o rei Sol o rei Sol não cruzava um município sem autorizações do burgomestre ele não passava diante de uma senhora sem tirar o chapéu fosse ela uma princesa fosse ela uma servidora uma empreenda porque havia o respeito naquele tempo com outra outra diferença no tempo do rei Sol o rei absoluto como historiador do procurando de Negri qualquer francês podia entrar no palácio de Versailles em qualquer dia do ano não havia nenhuma alimentação a única condição se fosse homem tinha que ter uma espada cinta então havia perto dos portões do palácio umas boutiques de um soldado de um veterano de guerra que alugavam suas espadas para algum camponês que fosse visitar o palácio de Versailles tente entrar hoje no palácio presidencial com um canivetinho no bolso não entra não por que que tinha que ter uma espada na cinta porque é uma questão de respeito é como se fosse um chapéu tirar o chapéu uma calça comprida exato que a gente mostrou a espada de Dom Pedro II e a espada do Conde Deux com o cabo de Madre Pérola o punhal todo trabalhado mas eram espadas de verdade elas eram usadas em cerimônias mas eram espadas de verdade tem fio na lâmina ela corta deixa eu fazer uma pergunta para o senhor porque o senhor falou muito numa comparação da monarquia com uma família e o senhor é católico eu queria saber exatamente o que o senhor acha sobre a aproximação que o Papa Francisco tem feito da igreja católica com as pessoas divorciadas e com os homossexuais eu como católico fico perplexo porque a orientação da doutrina católica o catecismo da doutrina católica é muito clara nessas questões muito clara nas questões da indissolubilidade do casamento exatamente da preservação da família como Deus afundou está no primeiro livro da Sagrada Escritura no Gênesis Deus fez homem e mulher e crescer e multiplicar e encher a terra toda mas agora que a terra já está tão cheia de gente tudo bem que não seja mais para procriar e viva o amor não o mundo a população do mundo não é nada com relação ao potencial da terra o Brasil o Brasil sozinho alimentaria várias vezes tem um potencial para alimentar o planeta várias vezes eu vou voltar a um assunto mais delicado então já que o senhor é tão conservador e católico eu vou voltar ao assunto mais delicado com duas perguntas das redes sociais da Natasha que quer saber sua opinião sobre a descriminalização do aborto e o casamento homoafetivo e o Adrienne que diz que é monarquista e é homossexual ele gostaria de saber como ficariam os direitos dos gays numa eventual restauração da monarquia não é uma perseguição dessa matéria mas eu pessoalmente sou a favor da manutenção da tradição dessa matéria manutenção da tradição da tradição haveria uma perseguição não houve perseguição não há razão nenhuma para estabelecer perseguições a respeito apenas se cumpre a lei de Deus está na Sagrada Escritura Mauro ou seja a lei não poderia admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo por exemplo a lei de Deus não admite o senhor deve ter então bastante apoio entre alguns políticos mais conservadores a maioria dos brasileiros não admite foi feito uma pesquisa algum tempo atrás se falasse você é contra o casamento entre homossexuais essa pessoa fica meio animida mas se deram outra pergunta mais inteligente você gostaria de ter um filho homossexual? 98% dos brasileiros disseram que não fala-se tanto em democracia porque não se respeita a democracia nessa matéria porque às vezes a democracia implica em também se respeitar os direitos das minorias ninguém está dizendo falando em perseguir as minorias mas por que essas minorias agora tem que se impor a maioria não não é se impor é só ter o mesmo direito é só ter o mesmo direito exato ninguém está perseguindo as minorias ninguém está falando em perseguição apenas estou dizendo que eu não vejo razão para que haja uma lei que favoreça certas minorias que é contra o que a imensa maioria do povo brasileiro quer deixa eu fazer uma pergunta aqui do twitter tem uma pergunta que é curiosa as pessoas elas ficam muito curiosas a respeito de monarquia porque é um tema que o brasileiro não está tão habituado a discutir no dia a dia por exemplo o Ricardo Passos ele pergunta onde seria a capital do Brasil se a monarquia fosse restabelecida eu não vejo nenhuma razão para essa altura dos acontecimentos mudar outra vez a capital sobretudo na crise econômica que nós vivemos para que pensar em toda a despesa que seria uma mudança de capital e aí que palácio seria usado em Brasília para que construir outro o Alvorada e o Planalto porque construir outro muito bem eu acho esses meio modernos para o seu estilo hein Dom Bertrand eu gosto mais das coisas tradicionais se eu tivesse se fosse o arquiteto de Brasília teria feito uma coisa diferente Mariana e a gente tem palácios lindos no Rio de Janeiro por exemplo a gente tem palácios maravilhosos tem palácios do tempo da monarquia que são lindos a gente vai ver logo depois do intervalo o palácio de São Cristóvão tem algumas imagens também do palácio de Verão em Petrópolis depois do comercial a gente volta é um pouco mais bonito que o palácio Planalto ou o palácio Alvorada então um pouquinho de aula de história um pouquinho de bate-papo uma conversa informal com Dom Bertrand de Orleans e Bragança sua alteza imperial e real depois da proclamação da república em 1889 a família imperial foi para a Europa foi para o exílio o senhor nasceu por exemplo onde? eu nasci no sul da França nasceu no sul da França do exílio 12 irmãos no total aqui no Brasil viveram numa fazenda no interior do Paraná no norte do Paraná no norte do Paraná no norte do Paraná como foi essa infância? eu acho que para nós foi uma bênção viveram numa fazenda que quando o papai chegou do exílio praticamente não tinha nada um português rico do Rio de Janeiro deu uma casa no centro ele vendeu e comprou uma fazenda no norte do Paraná 63 alqueiras no qual nós fomos educados e para nós foi sumamente benéfico porque a vida de fazenda o contato com os empregados com os colonos e aquele ambiente familiar com o conjunto da fazenda foi muito é a escola da vida e ao voltar para o Brasil o senhor foi levado visitou foi conhecer os antigos palácios que viraram o museu? em Petrópolis o Palácio Petrópolis no Rio de Janeiro o Museu Humanacional o Passão Cristóvão o Passa Cidade que depois foi o Correio hoje em dia voltou a chamar Passa da Cidade então a gente vai mostrar agora nós temos todas as relíquias do antigo império então a gente vai mostrar agora um pouquinho do que sobrou da monarquia no Brasil para quem não conhece vamos começar com o Palácio de São Cristóvão no Rio de Janeiro dá para acreditar que foi aqui que viveu a família real assim que desembarcou no Rio de Janeiro em 1808 essa foi a casa deles até a proclamação da república em 1889 neste palácio que hoje é o Museu Nacional viveram de Dom João VI a Dom Pedro II são três andares cada um com quatro mil metros quadrados cabia aqui a família toda mais os agregados e os escravos esse aqui era o Jardim das Princesas sabe quem gostava de descansar aqui? ninguém menos do que a Princesa Isabel aquela que aboliu a escravatura além dela as crianças também passavam muito tempo aqui sabe qual era o passatempo delas? colar conchinhas e pedacinhos de azulejo para decorar superfícies olha só o que elas fizeram com o que costumava ser um chafariz o palácio conserva até hoje muitas peças originais como a decoração das salas essa aqui é a sala do trono que foi construída por Dom Pedro II aqui acontecia um ritual que veio de Portugal a cerimônia do beijamão as pessoas da comunidade vinham aqui uma vez por semana para beijar as mãos do imperador e da imperatriz passado e presente se misturam aqui dentro a antiga Casa da Realeza hoje funciona como um museu a instituição científica mais antiga do país é também o maior museu de história natural e antropológica da América Latina a primeira vez que eu estou aqui eu estou super encantado eu nem imaginava que tinha tanta riqueza um acervo tão grande e uma variedade de coisas para ver passear por aqui é dar vida e cores às aulas de história e até de biologia foi muito enriquecedor daqui gostei de tudo achei maravilhoso quem começou a coleção foi Dom João VI que fundou o museu e doou as primeiras peças que representam a batalha de Constantino objetos que de tão preciosos estão num cofre depois veio Dom Pedro I que trouxe as múmias da coleção egípcia mas a maior contribuição para o acervo veio de Dom Pedro II ele gostava muito de estudar se interessava pelas ciências em geral foi ele quem trouxe a fotografia para o Brasil e dizem até que a primeira ligação telefônica do país foi feita por ele daqui para a fazenda Santa Cruz que fica no subúrbio do Rio o imperador Dom Pedro II adquiriu peças de várias culturas e civilizações indígenas africanas do pacífico greco-romanas brasileiras e até objetos das escavações das cidades de Herculano e Pompeia na Itália que desapareceram depois da erupção do vulcão Vessúvio o museu nacional tinha tanto prestígio que atraiu personalidades como o cientista Albert Einstein que há 90 anos esteve aqui mas apesar de toda importância os dias de glória do museu ficaram para trás a mais antiga instituição científica do país que é ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro funciona em condições precárias o palácio tem infiltrações da parede fios estão à mostra e o jardim onde a princesa Isabel passeava precisa de manutenção em 2015 o museu que recebia cerca de 280 mil visitantes por ano fechou as portas por 11 dias porque não tinha dinheiro para pagar os funcionários da limpeza o número de visitantes tem caído muito por conta da localização dentro da Quinta da Boa Vista o parque que é do município sofre com a falta de investimento e de segurança a polícia faz rondas mas quem cuida da segurança é a guarda municipal se não tem o museu se não tem a preservação da história assim a gente não sabe nem quem somos quem fomos no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista o abandono do presente contrasta com a imponência do passado qual foi a sua impressão quando o senhor conheceu e hoje quando o senhor vê o estado do que sobrou de patrimônio eu acho que é lamentável o estado que deixaram o nosso patrimônio gastam-se bilhões em coisas inúteis e não se conservam os patrimônios históricos e a história é absolutamente fundamental para o povo quem não sabe de onde vem não sabe para onde vai agora além desse palácio de São Cristóvão no Rio de Janeiro tem também em Petrópolis um outro palácio que virou museu que é a Casa de Verão muito bem conservado olha essas são algumas fotos a gente tinha algumas fotos inclusive para entrar o visitante coloca uma proteção nos pés para que a sola do sapato não arranhe o chão a família quando saiu do Brasil três dias depois da proclamação da república não pôde levar muita coisa muito pouca coisa muito pouca coisa o Dom Pedro II saiu literalmente com a roupa do corpo alguns dias depois chegaram a Portugal faleceu a imperatriz dona Teresa Cristina e não tinha sequer dinheiro para pagar as exéquias da esposa não tinha dinheiro para fazer o funeral eu fui 49 anos chefe de estado de direito e de fato saiu com a roupa do corpo um pouco diferente do que nós assistimos hoje em dia deixa eu retomar um tema que a gente ficou de explicar um pouquinho melhor sim lá no começo e que eu vou pedir para o Dom Bertrand qual que seria a vantagem da monarquia parlamentarista sobre uma república parlamentarista a condição essencial para que haja um parlamentarismo é que haja um chefe de estado suprapartidário o que tem acontecido com frequência nas repúblicas é que há o presidente da república de um partido e o primeiro ministro de um partido contrário e o que que se assiste aí uma verdadeira batalha entre o primeiro ministro e o presidente da república um quer derrubar o outro para que o seu partido vença as próximas eleições quem é que sofre? qual é o câmbio de batalha sobre qual se dá essa disputa? é o povo quem sofre é o povo no caso de uma monarquia ficaria tudo decidido não é monarquia veja o que aconteceu na Espanha agora houve eleições alguns meses atrás o rei dissolveu o parlamento agora recentemente houve eleições nenhum partido conseguiu formar governo o rei dissolve o parlamento e consulta o povo faz novas eleições assim foi durante o império todo em que Dom Pedro II manteve o equilíbrio perfeito entre os dois partidos respeitando os resultados das eleições mas isso aconteceu também recentemente em Portugal na Grécia sim, mas em Portugal aconteceu mas em Portugal recentemente havia o presidente da república um partido e o primeiro ministro um partido de contrário e uma disputa contínua entre os dois isso paralisa o estado a Espanha por exemplo se não fosse o rei dissolveu o parlamento estaria fadada a um impasse político como a gente já teve esse plebiscito em 93 qual é na prática a maneira como os monarquistas pretendem conseguir trazer de volta esse sistema ao país fazer um novo plebiscito apresentar um projeto de lei convencer deputados e senadores qual é o passo prático? constitucionalmente se nós conseguirmos um abaixo-assinado com 1% do eleitorado se pode pedir um outro plebiscito o que nós estamos fazendo no momento é o que nós não tivemos tempo de fazer antes que é formar quadros formar uma elite monárquica formar futuros dirigentes pessoas conscientes da importância da monarquia que procuram atuar sobre o conjunto da opinião pública para mostrar aos brasileiros a superioridade da república da monarquia esses quatro são técnicos? como? são técnicos? são de pessoas? não, são pessoas que estudam e conhecem as questões políticas conhecem a realidade brasileira e conhecem a razão de ser da superioridade da monarquia se elas fossem técnicas eu ia pedir para o senhor oferecer uma partezinha para o Temer escolher precisa ver se o rei vai ter apoio do PMDB porque aqui no Brasil ninguém governa sem apoio do PMDB eu acho que no Brasil no momento há um número excessivo de partidos que não corresponde ao que os brasileiros gostariam os brasileiros gostariam de ter partidos que tivessem um programa claro que tivesse uma posição que não conhecinta que os problemas da nação podem ser resolvidos por que que os monarquistas então não fundam o partido monárquico e disputam eleições e seriam se tem essa preferência colocados por eleições naquele lugar a monarquia tem que ser necessariamente super partidária não pode ter um partido era preciso que a monarquia viesse ao encontro das aspirações do conjunto da nação e foi o que nós vimos por ocasião do plebiscito em toda a parte em que nós apresentamos a proposta monárquica a maioria concordava em várias classes sociais eu me recordo um debate muito interessante no Rio Grande do Norte na Universidade Federal do Rio Grande do Norte eu estava de um lado do outro lado estava um deputado que era muito de esquerda em certo momento o deputado começou a dizer não monarquia é uma questão de elite o povo não concorda do fundo da sala levanta-se uma senhora pobre com todo o jeito favelada deputado eu quero dizer o que eu penso eles vão agora vencem a partida o príncipe está arrasado ela fez uma proclamação de fé monárquica extraordinária existe uma corrente jurídica que diz que a forma de governo atualmente é cláusula pétrea da constituição não poderia ser mudada só se mudar a constituição inteira teria que convocar uma nova constituição era isso que eu queria esclarecer atualmente não é mais ah não é mais? não todas as constituições republicanas introduziram essa chamada cláusula pétrea por ocasião da última constituinte meu irmão Dom Luiz mandou uma carta a todos os constituintes mostrando a incoerência que havia normalmente abertura política que usava liberdade para todos para os comunistas para os socialistas para todos os partidos e mantinha os monarquistas fora da lei quando essa cláusula constitucional foi votada ela foi derrogada foi repudiada pela imensa maioria dos constituintes só votar a favor da manutenção dessa cláusula ditatorial contra a monarquia o PT e o PCdoB todos os outros partidos votaram contra eu sei que o senhor trabalha viajando pelo Brasil fazendo e o que eu fico impressionado é que a aceitação da ideia monárquica é cada vez maior muitas pessoas pensavam que com o plebiscito aquilo seria radical sobre o ideal monarquico e não foi foi exatamente o contrário o que me impressionou nas redes sociais foi a quantidade de jovens a favor da monarquia sobre tudo isso e outro aspecto interessante em todas essas manifestações que houve recentemente no Brasil de norte a sul do Brasil vieram pessoas com a bandeira da monarquia mas de norte a sul do Brasil essas são na vida paulista foram aceitas com a maior naturalidade e visto até com muita simpatia se aparecesse uma bandeira vermelha do PT seria enxotado até na frente do congresso nacional numa das manifestações foi hasteada a bandeira da monarquia e a polícia só percebeu algumas horas depois e ficou quatro horas tremulando na frente do congresso nacional as questões são muito simples de resolver do ponto de vista socioeconômico respeite três princípios que a nação infloresce quais são livre iniciativa porque onde não é livre iniciativa se inibe a capacidade criativa de um povo propriedade privada o garantia da propriedade privada porque a propriedade é garantia de liberdade qual a definição de propriedade essa definição é dada pelo Papa Leão 13 trabalho acumulado eu trabalho o dia a dia o meu sustento eu trabalho algo a mais do que necessário o meu sustento dia após dia eu acumulo isso isso é meu se eu não for dono de fruto meu trabalho eu sou um escravo do Estado a propriedade privada é a garantia da liberdade está aliás tem dois mandamentos da lei de Deus que garantem a propriedade privada não furtar e não conversar as coisas alheias e o terceiro princípio é um princípio de subsidiariedade que é um princípio que estabelece o Estado mínimo quer dizer o Estado só deve fazer o que o conjunto da nação não for capaz de fazer por si e o que é que só o Estado é capaz de fazer justiça segurança externa segurança interna a diplomacia o resto deixa a livre administrativa fazer educação também educação o Estado deve garantir a todos a necessária educação saúde mas também deixa a livre administrativa saúde a mesma coisa a saúde é a mesma coisa eu lhe dou um dado os custos da saúde pública em comparação com os custos da saúde privada um leite no hospital do Estado é muito mais caro custa muito mais que um leite no hospital privado e eu garanto que os dois a Mariana e você tem um plano de saúde privada e se tiveram doenças não vão para o SUS não mas eu gostaria que o SUS funcionasse para quem precisa para quem não tem essa possibilidade isso eu concordo inteiramente concordo 100% mas havia no Brasil uma instituição benemérita santas casas as santas casas foram fundadas por uma reina de Portugal por dona Leonor 70% da assistência da saúde pública era uma santas casas não custava nada comparem o que era as santas casas quem conheceu o interior do Brasil quem conheceu aqueles tempos como eram recebidos os doentes os pobres recebidos com amor com amor porque eles viam daquele enfermo um irmão em nosso senhor Jesus Cristo é o filho de Deus como eles e eram tratados como irmãos um pouquinho de estado e religião com uma discussão sobre monarquia mas se completa aqui com Dom Bertran de Orleans e Bragança muito obrigada Dom Bertran não é sempre que a gente tem uma alteza imperial e real no nosso estúdio muito obrigada pelo privilégio de ouvi-lo e de conhecer o seu ponto de vista ah eu soube que o senhor gosta muito da Santa Joana d'Arc que ela foi uma grande heroína então esse é o presente da nossa nunca se valorizou tanto as mulheres quanto a igreja valorizou de quanto as monarquias valorizaram as monarquias valorizaram as mulheres muito mais que as repúblicas muito bom com isso eu sou obrigada a concordar tá gente muito mais do que as repúblicas a monarquia valoriza as mulheres essa é uma imagem da Santa Joana d'Arc que ajudou a libertar a França mas depois foi traída entregue aos ingleses queimada na fogueira como uma bruxa eu faço uma pergunta apenas para completar a questão das mulheres sim a maioria dos brasileiros conhece o nome da nossa imperatriz que eram casados com a dona Leopoldina com o Dom Pedro I dona Teresa Cristina casada com o Dom Pedro II e a princesa Isabel eu lhe pergunto algum brasileiro conhece o nome da esposa do presidente da república da dona Marcela agora a dona Marcela porque está saindo na televisão mas alguém se lembra a dona Ruti Cardoso dona Marisa Letícia dona Marisa Letícia sim mas são poucos mas vai um pouco mais atrás quem foi a mulher vence de tinha uma linda Tereza Goulart linda mas ficou tão pouco tempo né ainda bem ainda bem Dom Bertrand de Orleans de Bragança bastante coerente com seus ideais monárquicos muito obrigada Dom Bertrand muito obrigada essa aqui é para o senhor na sua mesa eu fico muito contente porque eu sou sempre não só admirador mas que é forte e aí a e ад e a Legenda Adriana Zanotto